A gente vê a equipe do Marechal no começo de jogo, né, marcando meia quadra pra trás e vai subindo só a marcação pouco a pouco. Recomeça o Corinthians, aperta o Marechal, boa escapada, vem ali o Tatinha! Gol! Do Corinthians! Tatinho, escapando pela direita no primeiro cochilo da zaga do Marechal, você vai rever, bom passe em profundidade, goleirão saiu, não achou nada, Tatinho colocou no fundo da rede, é gol do Corinthians! 1 a 0 pra cima do Marechal, Paulinha Amada! Primeiro vamos falar do Corinthians, que já é uma característica, como fez agora o Davis, e agora a equipe do Marechal tem que ficar esperto, porque a equipe do Corinthians não tem um pivô de referência e traz os 4 pro campo de defesa. Aí alguém tem que dar uma fita. Olha o Marechal, empatou! Gol! Luan! É do Marechal! Empata rapidamente o time do Paraná! A jogada pela esquerda, o Luan apareceu, você vai rever, um cenário bem parecido, o Paulinho já vai falar, o Luan recebe, bate, o Lucas deixa passar, tá tudo igual, o jogo começa quente demais, Paulinho! Grande jogada do Murilo lá na ala, né, no um contra um, aí traz a cobertura, que não chega a tempo, chega atrasado, e quando o Luan recebe, o jogador que estaria... vai movimentar ali o Davis, é falta para o Corinthians, Davis ameaçou, vem jogada ensaiada, o arremate para o gol! Gol! O Canabarro é do Corinthians! A jogada ensaiada, mal deu tempo do Marechal comemorar o empate, o Corinthians já faz o segundo, Canabarro vai ser papai, dois para o timão, um para o Marechal, Paulinho! Canabarro, mais uma... mais um reforço, né, da equipe do Corinthians... Agora, quando sai o um, dois, como no primeiro gol, né, Paulinho? Fica difícil para o Marechal! É, quando a marcação ajeita, né, aí fica mais difícil, tem que ter mais qualidade de passe! Boa escapada, vem Corinthians, abertura, Davis! Gol! Do Corinthians! Davis, na roubada, na saída de bola, abertura boa! Aí era um 3 contra o goleiro, não teve jeito, olha como o Davis bate cruzado, faz o terceiro do timão, tá 3 a 1, Paulinho! Contra-ataque rapidíssimo, né, transição perfeita, com o Alan roubando a bola lá no campo de defesa, conduzindo, fazendo uma superioridade, largando a bola no tempo, né, o Davis que bateu de esquerda, bateu muito bem, né, do lado do Obina, mais no alto, né, o Obina fechou bem ali, mas a bola foi no alto, bateu muito bem o Davis, 3 a 1 para a equipe do Corinthians, num contra-ataque letal na pô! O Corinthians vai impedir o Kaique, tá sem goleiro, o Corinthians aperta a marcação, tenta vir o time do Marechal, roubada de bola, bateu pro gol, Bazinho! Gol! Gol! Gol do Corinthians! Bazinho apertando a marcação, o Marechal meteu o goleiro linha, tá aí o castigo, é o quarto do Corinthians, Bazinho reveja, esperto, bateu da própria quadra, gol vazio, 4 a 1, Paulinho! É, o jogador do Marechal tinha um passe pra trás aqui, que era um passe de segurança, aí quis atravessar a bola, o Bazinho já vinha no tempo da marcação, acabou interceptando no meio do caminho, e aí com o gol aberto, com a qualidade que o Bazinho tem, só empurrou, 4 a 1 para...